Música Boa, nós, glória a Deus, Deus é fiel, Marinho, é o Botafogo, campeão nacional pela primeira vez na história, é o primeiro de muitos, glória a Deus, vai fazer história com humildade, Deus é fiel, aqui é o Botafogo, amém, glória a Deus Indescritível, é o Botafogo é assim, com muita garra, é o Botafogo. Aqui é o Parinho, é o melhor goleiro do Brasil O senhor tá emocionado Muitos disseram que a gente não ia conseguir, que eles jogam lá quando eles não te deram no Caxias, ninguém falia nada Eu, Baguá, pô, todo mundo aqui no DM Eu queria estar aqui O Joãozinho não foi pra nenhum jogo e veio aqui Tem uma galera que queria estar aqui Gilmar, que baratela Pô, todo mundo lesionou Tá lá lutando pela gente Lutou pela gente Agradecer a todo mundo aí A gente não pode fazer essa festa conosco aqui Mas assim, eu posso dizer que aqui foi criada uma família E essa família se doou, se entregou Vocês viram que, rapaz, só moleque guerreiro aí Então, parabéns Eu acho que merecedor disso aí Quem fez parte desse trabalho E um beijão pra minha família Não posso deixar de falar Que a minha filha foi campeã dos jogos universitários Ganhou a medalha de ouro Ela falou, pai, agora eu quero a sua medalha aí Agora a minha tá garantida pra ela É campeão! 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 É campeão!